Alerta fake news Esse vídeo foi editado do bloco Baixo Augusta do Carnaval de São Paulo Eu inclusive estava lá e olha o que a gente gritava na verdade Essa fake news pode parecer uma besteira Mas pode convencer o seu vizinho Pode convencer um parente distante Por isso nós precisamos desmentir todas as fake news Eles estão desesperados O MBL está processando artistas que estão se posicionando Como a Manu Gavassi, a Anitta, a Daniela Mercury Ludmilla, Juliette, enfim As pessoas que estão colocando a sua opinião de forma livre e democrática E que estão se posicionando nesse momento no nosso país Vamos às ruas conversar com o povo Desmentir as fake news e vencer essas eleições